Amanhã eu vou lá para a Liga do Terrão em Nadário E depois eu vou pegar o último jogo lá do Opa, opa, opa Olha o gol saindo Jonathan Gol do Santa Fé Feu o Ginho Amanhã começa o Amador de Nadário Amanhã eu vou pegar o último jogo desse Amador lá E antes né, vou lá no Terrão Olha aí Igor Olha o Santa Fé Bateu É gol? Gol, gol, gol É que furou a rede ali, é gol 2x0 Santa Fé Finalzinho do jogo Só para matar O placar Furou a rede a pancada de Igor ali Pessoal, obrigado hein Fui